Você está com um pássaro solitário, sem forças pra voar, pois você está trancado. Você gritou, mas ninguém te escutou, e o desânimo te trocou, e as suas forças se acabaram. E o silêncio da tua dor, uma lágrima rogou, e com Deus ela conversou, e os céus dores se arregou. Então ela disse assim, que saudade de cantar, de ser livre e brava, e minha vitória alcança. Pois eu estou neste lugar, trancado, triste a chorar, e ninguém até agora, veio aqui pra me ajudar. Neste momento Deus se levantou, em voz alta ordenou, e o céu todo se amedrou. Com as palavras que eu conheço, o meu nome você não negou, em silêncio esperou. Jamais você blasfemou, então a chave agora eu te dou. Seja livre pra cantar, e agora já pode voar. Seja livre pra sonhar, pois o sonho ele se realiza. Mais uma vez Deus te provou, que ele nunca te deixou. O inferno todo se avalou, porque a vitória hoje você alcançou. Levante sua cabeça, Deus te exaltará. E saiba que ele jamais, ele jamais, ele jamais, te abandonará. Seja livre pra cantar, e agora já pode voar. Seja livre pra sonhar, pois o sonho ele se realiza. Mais uma vez Deus te abalou. Mais uma vez Deus te provou, que ele nunca te deixou. O inferno todo se avalou. O inferno todo se avalou, porque a vitória hoje você alcançou. Levante sua cabeça, Deus te abalou. Levante sua cabeça, Deus te exaltará. Deus te abalou. 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 E um tempo que é um tempo que vai derra. Deus te abalou. Aleluia, Senhor! Aleluia!